Vai, 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 que tem alguém vir ali, você viu o buraco aí com o bagulho? Vai dar merda isso. Todos os lugares, até achar, esse lugar vem, não dá nada. Sim, é que ela vai pra cá atrás? Eu acho que ela vem, né? Ela tá aí pra casa dela! Ela tá aí pra casa dela! Que tal a gente mandar ele minerar e se ele achar diamante, a gente dá tudo de diamante pra ele já? Mano, você tem que cavar, véi! Deixa ela, ela tem que saber o bagulho. Mano, que nervoso, eu quero que ela cave logo esse negócio. Cadê, cadê? Tá na subida? Ô, ele não viu o diamante! Ele passou direito! Passa aqui! Ele vai morrer, não tem como. Igor, você spawnou 5, 6? Ei, ei, morreu, morreu, não tem como, Igor. Não tem como, morreu, morreu muito, morreu muito. Não, Igor do céu, véi! Correu, corre, corre! Corre, moleque! Corre, mano! Corre! Ele tá te esperando, morreu. Coitado, Igor! Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, um vídeo de Minecraft, só que diferente. A gente vai brincar com os maninhos do servidor de Minecraft. Mano, isso é só uma brincadeira, tá bom? Não leva a mal, não. Que a gente prejudicar os menores aqui, a gente vai consertar de novo. E você que é participado do servidor, você também do celular consegue jogar, tá? O servidor vai estar aí na descrição o nome do servidor pra vocês jogarem, beleza? Você também que tem o Mine diferenciado, consegue entrar também. Enfim, mano, tem essa galera toda aqui online. Eu estou com o meu mano Anthony no Discord e a gente vai fazer. O Anthony é o dono do servidor, tá? A gente vai fazendo a brincadeira com a galera aqui. Botar uns blocos, a gente tá no modo criativo, a gente tá no modo criativo, survival. A gente pode botar qualquer modo aqui. Se a gente botar aqui, o pessoal não vê a gente, porque tem esse espelhinho aqui que a galera não vê a gente. Aí a gente pode colocar os blocos e a galera não vê, que é tipo aqui, ó. Esse bloco aqui. A galera não vê a gente colocando esse bloco, mas eles veem um bloco, entendeu? Então a gente vai brincar um pouquinho aqui. Se você gostar, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal. Falta menos de 1.500 inscritos pra gente bater 100 mil inscritos. Então se inscreve aí, tá? Compartilha com o amigo. E passa no canal do Anthony também que tá na descrição, beleza? Vambora lá. Vou chamar o Anthony Zola aqui pra gente poder brincar. Vamos ver o que o Elio Pedrosa tá fazendo, guys. Oi, doutor Elio Pedrosa. Ah, de Portugal, mano! Salva Portugal! Pô, o telhado dele tá faltando aqui, hein, guys. Deixa eu dar uma ajudinha pra ele aqui. Eu vejo ele aqui, ó. Ele aqui embaixo, ele aqui embaixo. Vamos ver a cara dele, vamos ver a cara dele. Ele tá debaixo, eu acho que ele tá pegando umas pedras. Ah, ele tá debaixo, bota no espectador aí. Ele deve tá na fornalha, mano. Ele tá pegando. Ele tá pegando pedra, mano. Ele tá fazendo os telhado, véi. Eu quero ver se ele vai subir lá e vai voltar. O telhado tá pronto. O que tem aqui embaixo que tem esse negócio aqui? Ó, tem uma plantação. Os caras fazem tudo escondido, né, mano? Plantação, curral. É pra galera não estragar os bagulhos. E nós vem estraga, né? Faz parte, faz parte. Brincadeira, guys. A gente só tá brincando, tá, gente? Não, é lógico. Porque a gente veio pra ajudar, né, mano? Porque a gente prejudica e a gente conserta depois. Com certeza. E tem pinoff solzão aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo. Ó, casinha dele humilde, mano. Mê, ele começou agora, mano. Ele começou agora, ó. Ah, vamos ajudar ele, pô. Deixa eu queimar aqui. Deixa eu queimar aqui. Queimar o quê? A casa dele? Não, tô queimando aqui a árvore aqui, mano. Pra não ficar essas coisas flutuando aqui pra ele, véi. Mê, mas você sabe que a árvore não pega fogo. Pô, é verdade, Antônio. Meu Deus do céu, mano. Ele não pega fogo, mano. Esse aqui não pega fogo, não, mano. A gente tá só tirando. Ah, mano. Pera aí, quer ver ele ficar doido, Igor? Olha ele ficando doido. Presta atenção. Ficou olhando pra ele. Calma, ele tá no baú. Ah, tá aí. Ele tá olhando pra... Ele tá olhando pra porra. Olhando pra porra. Ele veio pra trás. O que que aconteceu aqui? Ele sabe que se a casa pegar fogo, ele não pega fogo? Não sei, não sei. Será que ele não sabe, não? Bora ver se ele vai apagar o fogo. Bora ver se ele vai apagar o fogo. Calma, calma, calma. Bota fogo bem em cima, bem em cima. Meio, apagou, apagou, apagou. Coitado, Igor, coitado. Nossa, ele aqui tentando subir desesperado. Vou botar um bloquinho pra ele subir, calma. Ele olhou pra cima e não entendeu nada. Ele tava com um bloquinho na mão, velho. Ah, mano. Parei, parei. Não trola ele não, não trola ele não. Ele começou agora, mano? Ele começou agora, mano. Ô, cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui. Vou te dar um presente, velho. Pronto, só isso. Mas aí tu tá caridoso demais. Só isso, mano. Só isso, nada mais, nada mais. Olha ele procurando quem deu, ele procurando quem deu, Igor. De nada, de nada, mano. Vambora ver o outro se perdeu, Antony. Tá com dó do cara e vai... Vai quebrar, Antony? Não vai quebrar não, né? Vai quebrar não, quebra não, quebra não. Olha ele correndo, ele correndo. Coitado, mano. Olha ele correndo. Tá desesperado. Corre, pega a espada, amor. Te deu a espada de diamante, meu irmão. Faz alguma coisa, cara. Vou bater, vou bater, vou bater. Vou ajudar ele, vai ajudar. Pulei, joguei o bicho dele se querer, meu Deus. Vou jogar o bicho nele, se liga, ó. Meio, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Vou escrever aqui, ó. Faça um pedido. Ele vai fazer o pedido agora, vai fazer o pedido. Será que ele vai? Ó, ó, botou a plaquinha, vai fazer. Botou, botou, tá fazendo. Dá uma sugada. Caraca, ele é inferno, mano. Bora naquele danizinho lá, ó. Danizinho joga todo dia. Mas ele é bem, ele é bem gente boa. Ele é gente boa, ele é gente boa. Meio, eu acho que eu não consigo passar aqui, não, Igor. Aonde? A gente tem que dar uma arrumada aqui, ó. Sobe aí pra tu ver. Tenta sair. Nossa, não dá pra sair, não. Foi você que botou esse bloco aqui? Não. Aí, pô, já arrumamos, ó. Meio, agora a florzinha dele ficou voando. Agora tem que tirar a flor também, ó. Mas isso aqui deve ser uma passagem secreta, velho. Será? Vamos fazer uma passagem secreta pra ele? Mas tu sabe fazer isso? Eu sei, calma aí, que eu vou fazer uma passagem secreta pra ele, mano. Vamos ajudar o menor, velho. Vamos ajudar o menor, velho. Eu quero ver. A intenção aqui é ajudar. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tira essa escada aqui. Ótimo, ótimo. A gente bota ali no fundo um pistão. Aqui a gente bota um bloco. Beleza. Agora a gente fecha o chão dele. Certo. Aí aqui atrás a gente destrói. Só pra gente poder ver como é que tá. Deixa eu pegar essa escada aqui pra não fazer o sistema errado depois. Vai, entra lá dentro que eu vou fazer a escada de novo. Ah, ele já tem, mano. Ele já tem. Ele já tem o bagulho? Ele já tem a passagem secreta aqui, ó. Ah, não precisa. Então a gente destruiu o bagulho, velho. Na moral, mano. Destruímos o negócio do cara. É, velho. Nossa, Igor. Tu é muito inocente, mano. Devolve a florzinha pro cara. Cadê? E agora? Agora a gente tem que colocar o bagulho aqui de volta, ó. Deixa eu tirar o pessoal aqui de baixo. Pera, pera. Não, bota aí e finge que não tem nada. Finge que coisa demais. Caraca, ia fazer uma passagem mega secreta pro cara que ela já tem uma, velho. Tu fala pra um, eu falo pra outro, então. Beleza, então. Pera aí, deixa eu pegar a plaquinha. Eu vou pegar o tartaruga aqui. Me, ele quebrou a placa. Ah, ele leu a minha, ele leu a minha, ele leu a minha. O tartaruga sumiu. O tartaruga tá lá em cima. Olha, o amigo dele chamou, chamou. Ele vai ver a sua, vai ver a sua. Sim, pô. Eu quero duas netherite. Que safado, mano. Tá bom, vamos dar de presente a netherite pra ele. Duas barrinhas só. Me, ganhou. Ganhou? Esse aqui, esse aqui. Aqui, ó. Ah, ele mostrou pro amigo dele. Ele mostrou, mostrou. Olha lá, olha lá, ele veio. Olha lá, olha lá. Olha a felicidade. Ele quer, o outro quer também. Passa um pedido, senhor, senhor. Tartaruga. 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 Aí, agora ele viu, agora ele viu. Botei um monte de bagulho no chão. Passa um pedido. O que que ele vai pedir? O que que ele vai pedir, Igor? Não sei. Ele tá perdido, tadinho. Ele tá procurando, meu Deus. É que vocês tão entendendo alguma coisa? Não tão entendendo é nada. O outro tá pulando até agora, porque ganhei o bagulho. Olha lá. Me dá duas netherites também. Nossa, aí desumilde. Ah, mano. Desumilde. Aí, garra, escola no servidor que de vez em quando a gente vai aparecer aí pra dar presente pra vocês, mano. Papai Noel fora de época. Papai Noel fora de época. Vamos em quem agora, Antony? Ó, um moleque que já me ajudou muito. Aquele RBX. É um moleque maior gentil. O nome dele é Arthur. Ele tá com uma amiga aqui, ó. Ele tá brigando, mano. Ele tá brigando. O cara matou ele. Que safado, mano. Esse aqui não é ele. Esse é outro. O que que tá acontecendo aqui? Os caras tão tretando, mano. Olha lá. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Ele tá só vendo, mano. Ele tá só vendo. Olha lá. Eu vou ajudar. Vou ajudar. Vou dar um empurrãozinho. Olha lá. Meio. Ele tá muito mal, mano. Olha ele olhando pra cima. Olha ele olhando pra cima. Ele olhando pra cima. Não entendeu nada. Ó, os caras tão brigando aqui, Antony. Briga de machado, Antony. Meu Deus, a treta. O Antony tá todo encantado. E o outro só tem... Bota uma plaquinha aí escrita injusto. Placa. Ó, ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu. Cadê o maninho? Vem cá, maninho. Ele tá olhando aqui, ó. Olha lá, olha lá. Boa, boa. Agora ele tá... Agora tá justo. Agora tá justo. Agora tá justo. Não pega não. Não pega não. Pra você não. Pra você não. Pra ele. Dá-lhe, dá-lhe. Vai, bota essa armadura aí, Guti. Bota a armadura. Bota a armadura. Ele tá olhando pro céu, mano. São os deuses. São os deuses. São os deuses. Agora sim. Agora é certo, mano. Agora tá... Agora sim. Tá blindão, mano. Olha ele. Valeu, men. Ó, peraí, valeu, velho. Ó, peraí, valeu, velho. Ó, peraí, valeu, valeu. O Nederite, valeu, valeu, Nederite. Pera, 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 vai, vai, vai. Ah, mano. A espada dele. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O machado dele tá encantado. O machado dele não pode ter encantado, não. Senão é vantagem. Tem que usar isso aí, velho. Ah, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora o pau vai quebrar, moleque, vai. Vai, 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 vai. Foi. Foi, 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 foi. Eita, pega. Eita, ó, o escudo do maluco, velho. Eita, vai, 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 dali, dali, dali. O escudo do nosso. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ó, o pau quebrou, moleque. Tá dois a dois, dois a dois. E agora eu rirei que tava matando, ele que tá correndo, ó lá. Vai, mano. Vai, Gutozinho. Meu Deus, e agora, e agora, hein? Vai, 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 Guto, vai, Guto. Eu tô torcendo pro machado. Ah, o Guto morreu, mano. Até a cabeça dele dropou, arrancou a cabeça dele fora. Agora olha aqui. Arrancou? Arrancou a cabeça dele. Dropou a cabeça, mano. Me, você tá dropando a barra aqui, ó. Não, assim, é pra dropar na frente dele. Aí, pegou as coisas pra ele. Não, ele vai pegar pro amigo, porque senão some do chão. Esse aqui foi divertido, né? Esse pessoal aqui foi divertido. Esse aqui foi da hora, esse foi da hora. Foi da hora, foi da hora. Olha ele feliz, ele pulando. Pulando. O outro também já ganhou também, porque ganhou uma armadura e ganhou... Olha lá, o machado. Todo mundo saiu ganhando, pô. Agora sai correndo aí, é o creep aí, ó. Meu amigo. Agora vai no turno. Ó, o seu amigo aqui, o RGB tá de boa aqui, ó. O RGB? RGBX. RGBX. O que que a gente pode ajudar ele? Vamos falar pra ele fazer um pedido. Vamos falar pra ele fazer um pedido aqui, ó. Fala aí, fala aí, fala aí. Aqui, ele viu, ele viu, ele viu. Agora ele viu, agora ele viu. Agora ele viu. Vamos ajudar ele, porque a gente derrubou ele duas vezes lá embaixo, tá ligado? Sim, sim, tem que ajudar ele. Justo, justo, justo. Passar um pedido. Ele colhou pra cima, mano. Não vê o que ele vai pedir. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Presente. Uma espada ou picareta de netherite. Nossa, uma espada. É, ele falou ou picareta, tá bom, pô. Ou picareta. Aí tu decide. Vou deixar você escolher. O que que tu quer dar pra ele? Vou dar a picareta que é a mais útil, né, mano? É, melhor, né? Vamos ver, vamos ver. Ele não viu, ele não viu. Solta foguete, solta foguete. Pegou. Aê, moleque! Tamo ajudando os caras, velho. Valeu, valeu. Mandou o coraçãozinho, pô. É nóis, mano. Tamo junto. Pô, mano, aqui, ó. A chaminé dele tá muito zoada, velho. Bora dar um jeito aqui, esse cara. A chaminé? Pra não ficar essa fogueira aí solta aí, mano. Aí, ó. Bem melhor. Bota a plaquinha lá pra ele olhar a chaminé dele. Olha a sua chaminé. Olha a chaminé. Olha lá, ele vai lá. Você duvida que ele vai subir lá? Será que ele vai lá? Vai, pô. Olha lá, olha lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu já sei o que a gente vai fazer no próximo. Eu já sei, eu já sei. O que a gente vai fazer no próximo? Em vez da gente chegar e perguntar... Aí, tá balançando. Diz que sim. Show, show, show. Sim, sim, sim. Boa, boa, boa. Bora pro próximo. Agora eu já sei o que a gente vai fazer. Igor, nesse próximo agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai chegar e vai perguntar. Pro cara que ele quer. A gente vai colocar plaquinha falando pro cara ir em tal lugar, tá ligado? É. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um baú escondido perto da casa dele, entendeu? Sim. E aí a gente vai lá no baú. Ah, boa, boa, boa. Você tá entendendo? Caraca, olha só com o som aqui, guys. Nossa, o servidor dos caras. Ah, mano, o servidor tá top demais, mano. Olha isso. Lembrando, se você joga Minecraft, o negócio do servidor, o nick tá aí na descrição, beleza? Então cola pra gente fazer a festa, fi. A gente faz em live, tá? Eu e o Antony aqui. Eu quase não, né? O Antony sempre. Todo dia, todo dia. O Antony tá todo dia em live. Eu quase não faço. Essa casa aqui, por exemplo, essa que você tá vendo aqui, é de um evento que a gente fez nesse fim de semana aí, que era o evento de build valendo uns prêmios aqui dentro do servidor, mano. Galera, teve 15 participantes, mano. O Antony tá... Eu tô falando a gente, mas é o Antony que faz umas competições, galera, valendo algumas coisas, tá ligado? Quem faz o melhor caso, essas paradas assim. Então quem quiser colar no servidor, cola aí, vamos brincar. E às vezes a gente vai fazer uns vídeos assim, né? Aparecendo surpresa, trolando e dando alguns prêmios também, beleza? Então vamos esconder o baú dentro de um túnel desse, tá ligado? A gente cava aqui, ó. Tem que ser bem escondido, mano, pra ninguém achar assim enquanto a gente tá fazendo a parada. Não, não, ninguém vai achar aqui não. Aqui, ó, baú. Ó, vai, 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 que tem alguém vir ali. Você viu o buraco aí com o baú? Colocou, colocou? Coloquei, coloquei. Boa, agora vamos tampar. Não, tá bom, tá bom. Tá bom não, pô, bota mais alguma coisa. Você acha que tem que pôr mais? Só mais uma coisinha de nada, sei lá, peraí, deixa eu ver. O Igor é amigo da vizinhança. Peraí, mano, vamos botar aqui um... Bota uma maçã dourada, então. Aí, desse jeito, tá bom? Chega aí, chega aí. Agora a gente vai ter que fazer as paradinhas aqui. Vamos ver se ela conhece a cidade. Olha aqui, Igor, eu acho que o próximo bagulho podia ser aqui nos villagers, tá ligado? Eles têm tipo um shopping aqui na cidade. Dá TP em mim pra tu ver. Bota aí, tô vendo você, pô, tô aqui. Aqui, boa, boa. Eu vou colocar aqui assim, então, ó. Não, hein, não, hein, muito na cara. Bota aqui assim, ó. Muito, muito? Bota aqui na cara, bota aqui no elevador. Acho que isso aqui deu ser um elevador. Aqui assim, então, ó. É, aí mesmo. Seu presente está... No meio das ovelhas aqui, ó. A casa dela. No meio, não, mas aí será que ela vai achar? Porque as ovelhas ficam bugadas às vezes. Ah, então bota na casa dela, na casa dela, na casa dela, então. A igreja é essa daqui que tá no meio da cidade? É essa grandona, é gigante. Olha o tamanho da igreja. Caraca, muito maneiro, velho. Você é louco. É ela que tá fazendo isso? Aham, aham. Ó, eu vou colocar a plaquinha aqui, ó. Bota aí que eu vou soltar a pita. Vamos brincar? Vamos brincar. Meio, só faltou ela não olhar agora. Calma aí que ela vai ver. Meio, eu acho que ela lagou, velho. Será que eu laguei ela, mano? Aham, se soltar muito triste, você tem o PC Laga. Aqui. Ah, olha ela olhando. Olhou, 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 olhou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza, 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 beleza. Mas olha, já vai brincar. Quem vai estar vendo, vamos... Bora! Bora, bora! Temos um presente escondido para você. Já dá a próxima dica, eu acho. Já bota ela na frente ali que ela já vê. Bota aqui assim, ó. A primeira dica está na sua casa. Todos os lugares, até achar o escritório lugar mesmo, danada. Sim. Será que ela viu a placa de trás? Eu acho que ela viu, né? Viu, viu, viu. Ah, ela tá aí pra casa dela. Ela tá aí pra casa dela. Verteu louco. Ela já foi, filho. Vem, ela tá correndo mais que eu que tô no criativo, velho. Meu amigo. Meu Deus. Olha, ela já tá procurando. Cara, ela tem até abelha, mano, na cara. Olha, ela tá procurando. Olha, dentro da água, ela procurando dentro da água. Meu Deus do céu, como, velho? E ela quer uma mulher, ela quer o presente. O que você botou? Tá na escadinha. Essa aqui eu coloquei bem fácil, tá bem. Calma, ela vai achar, ela vai achar, ela vai achar, relaxa. Tá na escada, achou, achou, achou. Achou, achou. Achou, tá vendo? Shopping dos Villages. Vamos ver se ela sabe de ficar. Será que ela sabe? Ela tá indo lá, mano. Pera, 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 pera. Ixi, ela tá indo nos Villages dela. Ela não tem Villages não, né? Mas ela tem que saber onde é que tá o Shopping dos Villages aqui. Ela sabe, ela sabe. Se ela não souber. Ó, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá firme forte. Pronto, chegou no Shopping dos Villages. Boa, 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 boa. Essa cara vai ver a placa? Procura a placa, mulher. Ela vai lá em cima. Ela vai lá em cima. Ela vai lá em cima. Ela tá aqui embaixo. Na hora que ela desceu, ela vai lá. Ela viu, ela viu. Achou, achou. Achou, achou, achou. Achou, achou, achou. Nossa, quebra a placa, não tem que quebrar a placa, mano. Ó, tá na casa do Uzumaki, invadiu. Ela invadiu, invadiu, invadiu. Tá nem aí. Ó, agora já é a última placa, já é a última placa. Ó, ela já viu. Já tá aí, né? Vem, mas ela é rápida, velho. Ela é rápida. Ó, ela vai, mano. Ó, ela já veio direto aqui, mano. Já vai lendo, mano. Vem. Vem rápido? Uh, tá de hack. Tá de hack, tá de hack. Ela leu. Ela leu, não viu. Ela não viu, ela não viu. Ela viu, ela viu, viu. Voltou, 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 voltou. Tem que cavar. Aqui já, isso tem que cavar. Não vamos falar nada. Mano, você tem que cavar, velho. Deixa ela, ela tem que saber o bagulho. Mano, que nervoso. Eu quero que ela cave logo esse negócio. Cadê? Ela tá sem picareta, eu acho, mano. Deixa eu pegar uma aqui pra ela. Já peguei, já peguei, já peguei. Pera, achou. Já tá com picareta. Já pegou, já pegou. Caraca, já pegou, filho. Caraca, pegou tudo, já. Mano, porra, tudo. Ela vai agradecer, ó. Obrigado. Obrigado. Ó, palavrão não pode. Tô em frente, sir. Ô, Berg, você usa fone, Berg? Segue os fogos, segue os fogos, segue os fogos, segue os fogos. Deu certo, deu certo. Aí tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó, moleque, tá uma estratégia. Caraca, eu digo aqui, que dupla. Diamante ajudaria. Ah, safadinha. É, mas vamos fazer um desafio pra ele. Vamos fazer um desafio, não é tão fácil. Tá, primeiro... Falou um desafio. É, um desafio. Não vamos dar o bagulho de graça, mas assim, não. Não, não vai ser mais de graça, não, gás. Que tal a gente mandar ele minerar e se ele achar diamante a gente dar tudo de diamante pra ele já. Beleza. Bora ver, você vai ver aqui. Ele já desceu, André, foi. Tá muito escuro, velho. Nossa, mano, ele tá, ó, ele tá descendo, tuf, tuf, bateu na cabeça. Se ele olha no espectáculo, ele tá nervoso. Olha isso, mano, que nervoso, cara, eu não faço isso. Ó a mineração dele, mano. Nossa, mano. Pera aí. Ele já minerou, nossa. Ele já minerou um pouquinho já, mano. Ele tá muito perto de uma mina abandonada, velho. Ó, ele tá procurando, ele tá cavando, ele tá cavando, ele tá cavando. Eu quero ver ele achar diamante, mano. Será que ele acha? Bora ver, ó, ele vai descer perto da lava aqui agora, ó. Mano, ele vai tomar lava na cara. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Nossa, ele passou um bloco da lava. Olha lá, olha lá, agora, 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 agora. Eita, corre, corre. Ó, o bloco de desespero foi rápido, o cara é ninja, mano. Mano, eu vou dificultar o rolê dele. Você falou do zumbi agora? Ele vai morrer, não tem como. Igor, você spawnou 5, 6. Morreu, morreu, não tem como, Igor. Não tem como, morreu, morreu muito, morreu muito. Não, Igor do céu, velho. Correu, corre, corre. Corre, moleque. Corre, mano. Corre, 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 corre. Ele veio, tá... Ele tá morrendo, mano. Ele tá se esturando, morreu. Coitado, Igor. Pegou, pegou? Pegou, 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 pegou. Boa, você é louco, mano. Tampa aqui, tampa aí pros bichos não nascer. Pros bichos não atacarem ele, que ele tá sem nada. O que aparece pra gente é só onde tem buraco, tá ligado? Tipo, nas lavas aí. Sim, sim, sim. A gente acha. Nossa, quebrou. Não posso fazer milagre, não. Ele vai ter que botar lá em cima, mano. Esse é o desafio. Vamos ajudar ele? Não sei. Olha, ele tem, ele tá fazendo, filho. Bom, eu vou esconder o presente dele. Embaixo de alguma coisa lá, pode ser? De brinde pra ele, uma picareta de nederite. Pra ele ficar feliz. Ele colocando uma placa. Ele colocou uma placa aqui, Igor. Botou uma placa? Tá longe? Ele tá perguntando, tá longe? Não, você tem que falar com ele. Fala com ele, responde ele. Fala, você tem que achar, mano. A gente não colocou nada, não. Esse presente aqui tem que valer a pena pra ele, mano. Que a gente sacaneou muito agora. E ele já leu aqui e já voltou a minerar, mano. É isso aí, pô. Esse é o espírito. Vou deixar um diamante aqui só de zoeira, mano. Aqui na... Pra ele voltar, se ele não achar. Na hora que ele voltar... Ó, ele tá achando muita redstone agora, velho. Mano, eu acho melhor a gente botar um diamante aqui na frente. O que tu acha, não? Não, não, não. Vamos mandar ele voltar aqui. Ele vai achar um diamante no caminho. Ele viu a fraquinha. Ele viu, ele viu, ele viu. Tu tá muito bonzinho, Igor. Ele voltou, ele voltando, ele voltando igual a Mel. Nossa, ele cavou muito, hein, mano. Cadê, cadê? Tá na subida? Ó, ele não viu o diamante. Ele passou direito. Passa direito. Aqui, voltou, voltou. Volta. Solta foguete, solta foguete. Não é possível, ele passou direito no diamante. Volta, Meg. Volta, Meg. Tem que dar a peneira, se não ele vai achar o baú. Mano, eu puxei nele, Igor. Vem cá, vem cá. Ele passou reto pelo diamante, mano. Você viu a pressa que ele tava. Volta, volta, vamos pro trabalho. Mano, isso foi engraçado, velho. Valeu, ele já tá agradecendo. Vem cá, fala pra ele que tem mais. Ó, nem viu nada, hein? Não, deixa ele subir, deixa ele subir, deixa ele subir. Vamos ver lá em cima. Bora ver se ele acha sozinho, naturalmente. Calma aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, ele veio guardar os diamantes. Ó, ele veio a fraqueada dele. Tem o quê? Seu presente está enterrado perto das fornalhas. Ó, ele tá acabando com o pão, mano. Tá aqui? Ó, ele cai. Tá nessa? Não, não, não tá indo não, pô. Ele tá indo muito. Ele tá indo muito. Ele vai achar. Tá perto da sua fornalha dele. No braço dele. Tá no braço dele, mano. Tá no braço dele, velho. Tá no braço dele, velho. Calma, mano. Meu Deus, velho. Ele não viu. Mano. Mano, ele pegou no baú, velho. Ele pegou no baú, Igor. Meu Deus, mano. Não, não é possível. Aí, vê aí. Boa, 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 boa. Vai, mano. Pelo amor de Deus, cabe esse negócio. Aqui. Aqui, cara. Pelo amor de Deus. Aê, pô. Quer ver o que ele vai ganhar. Nossa, Igor. Aqui, tanto de coisa. Nossa senhora. Até inchada, mano. Ah, mas valeu a pena. A alegria do rapaz. A alegria. Ai, meu Deus do céu. Olha ele botando a plaquinha. O que ele vai falar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, mano. Muito bom. Aê, valeu, velho. Valeu, valeu, velho. Tamo junto. Tamo junto, mano. Cheguei, cheguei. Vamos tirar o barra V. Vamos tirar o barra V. Bora. Finalizar o vídeo como? Só nos foguetadas, viu? Ih, é com essa foguetada que a gente vai finalizar esse vídeo. Mostrei muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu like, tá? Se você quer mais, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. O canal do Antanel está aí na descrição aí, beleza? Então cola lá e tamo junto. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Antan. Ai, tchau, Igola. Até a próxima. Ai, a cola no servidor, tá bom? Pra vocês brincar com a gente aqui também. Que a gente vai trollar vocês, entre aspas. Ajudar, né? Ajudar. Ajudar. A trollagem do bem. A trollagem do bem. A trollagem do bem. É nóis, mano. Um beijo. Até o próximo vídeo. A trollagem do bem. E a trollagem do bem.